Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe, meio ofuscada Sente o drama, o preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana, a vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, curtiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a farda que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que Preto não tem vez então Olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão do meus truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo Pra ser se for, tem que ser Se temer é milho, entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo, hum, é um elogio Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Crime, futebol, música, carai Eu também não consigo fugir disso aí, sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a mim Daria o filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez, um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne, a torre de Babel Família brasileira, dois contra o mundo Mãe solteira de um, promissor, vagabundo Luz, câmera e ação, gravando a cena vai Um bastardo, mais um filho pardo, sem pai Rei, senhor de engenho, eu sei Bem quem você é sozinho, cê não aguenta Sozinho, cê não entra a pé Cê disse que era bom e a sua vela ouviu Lá também tem o whisky, Red Bull Tenis, não é que fuzil Admito, seus carros é bonito É, e eu não sei fazer Internet, videocassete Os carros loucos, atrasado Eu tô um pouco citou Eu acho, só que tem que Seu jogo é sujo e eu não me encaixo Eu sou problema de montão De carnaval a carnaval Eu vim da selva, sou leão Sou demais pro seu quintal Problema com minha escola Eu tenho mil, mil fita Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, ele é o mais esperto Jingue fala gíria Gíria não, dialeto Esse não é mais seu, ó Subiu Em pé pelo seu rádio, tomei Cê nem viu Nóis é isso, aquilo, o que? Cê não dizia Seu filho quer ser preto Ah, que ironia Cola o post do Tupac E aí, que tal o que cê diz? Sente o medo, dama Vai, tenta ser feliz Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz O que cê fez por mim? Eu recebi seu tique Quer dizer que te desgota Céu aberto e parei de madeirite De vergonha, eu não morri Tô firmão, eis-me aqui Você não, cê não passa Quando o mar vermelho abia Eu sou o mano Homem duro do gueto Brau, obá Aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante Pele parda e osso funk Vi de onde vem os diamante Da lama Valeu mãe Negro drama Drama Aí, na época dos Barracos de Paula Na Pedreira Onde cês estavam? O que cês deram pro mim? O que cês fizeram pro mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí, o rap fez ser o que eu sou Ice Blue Ed Rock Que é a LJ E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Do ano 90 Século 21 É desse jeito Aí, você sai do gueto Mas o gueto nunca sai de você Morou, irmão? Cê tá dirigindo carro O mundo todo tá de olho em você Morou? Sabe por quê? Pela sua origem Morou, irmão? É desse jeito que você vive É o negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo o negro drama Eu sou o negro drama Eu sou o fruto do negro drama Aí, dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí, se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé Vagabundo nato É nóis mesmo, malucão Ô, malucona Vagabunda Queria atacar do malucão Usou meu nome O Pipoca abraçou Foi na porta da minha casa Lá, botou pânico em todo mundo Três horas da tarde Não tava lá Vai ver É, mas aí, bro Tem uns tipos de mulher aí Que não dá nem pra comentar E eu nem sei quem é os malucos Isso que é foda Vamos atrás desses Pipoca aí E já era Atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano Mano, não devo, não temo Dá meu copo Que já era E aí, bandido mal Como é que é, meu parceiro? E aí, Abraão Firmou, Tuto? Firmou total, Abraão E a quebrada aí, irmão? Tá pampa Aí Quer saber do seu pai aí Lamentável, hein, Tuto Um sentimento mesmo, hein, mano? Vai vendo, bro Meu pai morreu Não deixaram No inteiro do meu coroa, irmão Puxa, é louco Você tava onde na hora, mano? Tava batendo uma bola, meu Fiquei no maior leonose, aí, irmão Aí foram te avisar Eles vieram me avisar Mas tá firmão, mano Tô firmão Logo mais tô indo a quebrada com vocês aí É quente Na rua também não tá fácil, não, moro Tipo Uns juntando inimigo Outros juntando dinheiro Sempre tem um pra testar sua fé Mas tá ligado Sempre tem um corre mais pra fazer Aí, mano Liga a nós aí Qualquer coisa, você tá ligado Lado a lado nós Até o fim, moro Tô ligado, mano Fé em Deus que ele é justo Irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro Levanta a cabeça Truta onde estiver Seja lá como for Tenha fé Porque até no lixão nasce flor Ore por nós, pastor Lembra da gente No culto dessa noite Firmão, cedo e quente Admiro os crente Dá licença aqui Mó função, mó tabela Desculpa aí Eu me sinto às vezes Meio pá e seguro Que nem um vira-lata Sem fé no futuro Vem alguém lá Quem é quem Quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura Moletor Porque os bico que me vê Constru tá na balada Tenta ver Quer saber de mim Não vê nada Porque a confiança É uma mulher ingrata Que te beija e te abraça Te rouba e te mata Desacreditar Nem pensar Só naquela Se uma mosca ameaçar Me catar Piso nela O bico deu mó buela Ró, bico e bandidão Foi em casa na missão Me trombar na coab De camisa larga Vai saber Deus que sabe Qual é a maldade Comigo inimigo no migué Tocou a campainha prim Pra tramar meu fim Dois malucos amados sim O bisgueiro e o bistopim Pronto pra chamar Minha preta pra falar Que eu comi a mina dele Rá, se ela tava lá Vadia mentirosa Nunca vi Deu mó faia Espírito do mal Cão Tipo cê te saia Galarico nunca fui É o seguinte Ando século pelo século Como dez e dez é vinte Já pensou doido E se eu tô Com meu filho no sofá De vacilo desarmado Era aquilo Sem culpa e sem chance Dei pra abrir a boca Guia nessa sem saber Vida louca E aí, bro? Nós tá aqui dentro Mas demorou, truta Liga a nós, irmão Não, truta aí Jamais vou levar problema pra você Nós resolvem na rua E rapidinho também Mas aí Nem esquenta aí E aquele jogo lá Do final do ano Cê falou? Então, truta Demorou No final do ano Nós vai marcar aquele jogo lá Vem você, o grupo Os caras do Racionais Tudo aí, morô, meu Visita aqui essa graça Safado não atravessa não, morô Mas na rua, né não Até check Tem quem passa um pano Impostor, pé de breque Passa pro malandro Em vez que existe E a cada dez Se cair na maldade A mãe dos pecados O capital é a vaidade Mas se é pra resolver Se envolver Vai meu nome Eu vou fazer o que? Se cadeia é pra homem Malandrão Eu? Não Ninguém é bobo Se quer guerra Terá Se quer paz Querem dobro Mas verme É verme É o que é Rastejando no chão Sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes Se marcar até três Na quarta Checkmate Que nem no chacrês Eu sou guerreiro no rap Sempre em alta vontade O puro Deus por nós Tô aqui de passagem Vida louca Eu não tenho dor pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o cântico Dos loucos e dos românticos Vou por o sorriso De criança onde for Os parceiro Tem a oferecer minha presença Talvez até confusa Mas real e intensa Meu melhor Marvin Gay Sabadão na marginal O que será? Será? É nóis Vamo até o final Liga eu Liga nóis Onde preciso for No paraíso Ou no dia do juízo Pastor E liga eu E os irmão É o ponto que eu peço Favela Fundão Imortal Nos meus versos Vida louca E aí bro E o espião Irmão Tô com os mano aí Eu vou Tô indo ali na zona leste Tipo umas 11 horas Já tô voltando já E aí bro E aí bro E aí bro Você vai a contagem Moro mano Aí eu vou te ligar Mas manda só pros mano Da quebrada aí Moro Puxinho Moro mano Pro batatão Pro pacheco Pro porquinho Pro chão De poder Moro meu Aí no dia do jogo Moro Os mano da exaltação Vai vir Manda só a poupinha lá Moro bro Fica com Deus aí Irmão São Paulo Dia 1º de outubro De 1992 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário Do vigia Você não sabe como é caminhão Com a cabeça na mira De uma HK Metralhador alemã O de Israel Estraçalha ladrão Que nem papel Na muralha em pé Mais um cidadão José Servindo um Estado Um PM bom Passa fome Metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo Sabe o que eu penso O dia tá chuvoso O clima tá tenso Vários tentaram fugir Eu também quero Mais de 1 a 100 A minha chance é zero Será Que Deus ouviu minha oração Será Que o juiz aceitou a apelação Manda um recado Dá pro meu irmão Se tiver usando droga Tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode pôr moleque É gente fina Tirei um dia menos Ou um dia mais Sei lá Tanto faz Os dias são iguais Acendo um cigarro Vejo o dia passar Mata o tempo Pra ele não me matar Homem é homem Mulher é mulher Estuprador é diferente Né Toma soco toda hora Ajoelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada detento Uma mãe Uma crença Cada que numa sentença Cada sentença Um motivo Uma história De lágrimas Sangue Vidas Inglórias Abandono Piséria Ódio Sofrimento Desprezo Desilusão Ação do tempo Misture bem Essa química Pronto Fez um novo detento Lamentos No corredor Na cela No pátio Ao redor do campo Em todos os cantos Mas eu conheço o sistema Meu irmão Aqui não tem santo Preciso evitar Que um safado Faça minha mãe chorar Minha palavra De honra Me protege Pra viver no país Das calças Beige Tique Taca Ainda é 9h40 Relógio na cadeia Ando em câmera lenta Rá, tá, tá, tá Mas o metrô vai passar Com gente de bem Apressada Católica Além do jornal Satisfeita Hipócrita Com raiva por dentro A caminho do centro Olhando pra cá Curiosos É lógico Não, não é não Não é o zoológico Minha vida Não tem tanto valor Quanto o seu celular Seu computador Hoje tá difícil Não sai o sol Hoje não tem visita Não tem futebol Alguns companheiros Tem a mente Mais fraca Não suporta o pádio Arruma a criaca Graças a Deus E a Virgem Maria Faltam só um ano Três meses E uns dias Tem uma cela Lá em cima Fechada Desde terça-feira Ninguém abre Pra nada Só o cheiro de morte Pinha o sol Um peso se enforcou Com o lençol Qual que foi? Quem sabe Não conta E atirar mais um seis De ponta a ponta Nada deixa um homem Mais doente Que o abandono Dos parentes Aí moleque Me diz Então cê quer o quê? A vaga tá lá Esperando você Pega todos Seus artigos Importados Seu currículo No crime Limpa o rabo A vida bandida É sem futuro Sua cara fica branca Desse lado do muro Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno Com moral Um dia No carandirupão Ele é só mais um Comendo rango azedo Com pneumonia Aqui tem mano de Osasco Do Jardim Davi O Parelheiros Mogi Jardim Brasil Bela Vista Jardim Ângela Heliópolis Itapevi Paraisópolis Ladrão sangue bom Tem moral na quebrada Mas por escada Só um número Mais nada Nove pavilhões Sete mil homens Que custam Trezentos reais Por mês cada Na última visita O neguinho Veio aí Trouxe umas frutas Malboro Free Ligo Que um pilota Lá da área Voltou Com cadete Vermelho Placa de Salvador Pagando de gatão Ele xinga Ele abusa Com uma nove milímetro Embaixo da blusa E neguinho Vem cá E os mano Onde é que tá Lembra desse cururu Que tentou me matar Aquele puto é canso Pilanta é cor no manso Picava muito todo E deixava a mina só A mina era big E ainda era menor Agora faz chupeta E troca de pó Esses papos me incomodam Se eu tô na rua é foda É O mundo roda Ele pode vir pra cá Não Já Já Meu processo tá aí Eu quero mudar Eu quero sair Se eu tombe esse fulano Não tem pá Não tem pum Vou ter que assinar Um 121 Amanheceu com sol Dois de outubro Tudo funcionando Limpeza Jumbo De madrugada Eu senti um calafrio Não era do vento Não era do frio Acerto de conta Tem quase todo dia Tem outra logo mais Eu sabia Lealdade É o que todo preso tenta Concevia paz De forma violenta Se um salafrário Sacanear alguém Leva ponto na cara Igual ao Frankenstein Fumaça na janela Tem fogo na cela Fudeu foi além Cipan Tem refém Na maioria Se deixou envolver Por um cinco ou seis Que não tem nada a perder Dois ladrões considerados Passaram a discutir Mas não imaginavam O que estaria por vir Traficantes homicidas Estelionatários E uma maioria De moleque primário Era a brecha Que o sistema queria Aviso em ML Chegou o grande dia Depende do sim Ou não De um só homem Que prefere Ser leito pelo telefone Ratatataca Cavia e champanhe Florifóia Almoçaca Se for da minha mãe Cachorro Os assassino Clás é crimogênio Quem mata mais a dan Ganha medalha de prêmio O ser humano É descartável no Brasil Como modus usado Ou bombeu Cadeia Vale o que o sistema não quis Esconde o que a novela Não diz Ratatatá Sangre jorra como água Duvido da boca e nariz O senhor é meu pastor Perdoe o que seu filho fez Morreu de bolsos No salmo 23 Sem padre Sem repórter Sem arma Sem socorro Vai pegar Daí vê Na boca do cachorro Cadáveres no bolso No pátio interno Adolf Hitler Sorri no inferno O robocop do governo É frio Não sente pena Só ódio E rio como a hiena Ratatatá Fleury em sua gangue Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar No meu depoimento Dia 3 de outubro Diário do Detento O melhor do mundo 1993 Fudidamente voltando Racionário Usando e abusando Da nossa liberdade de expressão Um dos poucos direitos Que o jovem negro ainda tem nesse país Você está entrando No mundo da informação Autoconhecimento Denúncia E diversão Esse é o Raio X do Brasil Seja bem-vindo É 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 São Paulo Coroa Com seus filhos Com seus filhos ao lado Estão indo ao parque Eufóricos Brinquedos eletrônicos Automaticamente Prateado Prateado Brilhava no meio do mato O menininho de 10 anos Achou o presente Era de ferro Com 12 barras no pente E o fim de ano foi melhor pra muita gente Eles também gostariam de ter bicicletas De ver seu pai fazendo cooper Tipo atleta Gostam de ir ao parque e se divertir E que alguém os ensinasse a dirigir Mas eles só querem paz e mesmo assim é um sonho Fim de semana no parque Santo Antônio Fim de semana no parque Fim de semana no parque Vou rezar pra esse domingo Olha só aquele clube que da hora Olha aquela quadra Olha aquele campo Olha Olha quanta gente Tem sorveteria, cinema, piscina quente Olha quanto boy Olha quanta mina Afoga essa vaca dentro da piscina Tem corrida de kart, dá pra ver É igualzinho o que eu vi ontem na TV Olha só aquele clube que da hora Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora Nem se lembra do dinheiro que tem que levar Do seu pai bem louco gritando dentro do bar Nem se lembra de ontem, de hoje o futuro Ele apenas sonha através do muro Milhares de casas amontoadas Ruas de terra, esse é o morro a minha área me espera Gritaria na feira, vamos chegando Pode crer, eu gosto disso, mais calor humano Na periferia a alegria é igual É quase meio dia, a euforia é geral É lá que moram meus irmãos, meus amigos E a maioria por aqui se parece comigo E eu também sou o Bambambanho Que manda o pessoal desde as 10 da manhã Está no samba Preste atenção no repique, atenção no acorde Como é que é Mano Brown? Pode crer, pela ordem A número número 1 em baixa renda da cidade Comunidade Zona Sul É dignidade, tem um campo niscadão A Tia Zia desce o morro Polícia, a morte, polícia, socorro Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo Pra molecada frequentar, nenhum incentivo O investimento no lazer é muito escasso O centro comunitário é um fracasso Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo Tem bebida e cocaína, sempre por perto A cada esquina, 100, 200 metros Nem sempre é bom ser esperto Chimite, Taurus, Rossi, Dan, Ocampário Pronúncia agradável, estrago inevitável Nomes estrangeiros que estão no nosso meio Pra matar, M-E-R-D-A Como se fosse ontem, ainda me lembro 7 horas, sábado, 4 de dezembro Uma bala, uma moto, com dois IBCs Mataram o nosso morro, que fazia o morro mais feliz E indiretamente ainda faz Mano Rogério, esteja em paz Vigiando lá de cima A molecada do Parque Regina Tô cansado dessa porra, de toda essa bobagem Alcoolismo, vingança, treta, malandragem Mãe angustiada, filho problemático Famílias destruídas, fim de semanas trágicos O sistema quer isso, a molecada tem que aprender Fim de semana no Parque IP Vamos com a cima no Parque Fim de semana no Parque Vamos com a cima no Parque Vou resaltar esse domingo Vamos com a cima no Parque Fim de semana no Parque Vamos com a cima no Parque Pode crer, racionais, elicina, evitúde, judeu, judeu Vamos investir em nós mesmos Mantendo distância das drogas e do água Aí rapaziada do Parque IP Jardim São Luís Jardim Gá Parque Arariba Vaz de Lima Morro do Piolho Vale das Virtudes E Pira do Saio É isso aí, mano bravo É isso aí, Netinho Boa a todos Somos assim no Parque Nós somos em mim Música Vamos com a cima no Parque É isso aí,� itchou Somos assim no Parque Nós somos em mim Vamos com a cima no Parque Vaz de uma vez Somos assim no Parque É isso aí, Kim O que é e o que é clara e salgada Cabe em um molho e pesa uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta Iquilina da dor, morada predileta Na calada ela vem refém da vingança Irmã do desespero, rival da esperança Pode ser casal da por, vermes imundanas E o espinho da flor, cruel que você ama Amante do drama, vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E o que me julguei forte, e o que me senti Sereinho fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento O que adianta ser durão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu no rosto o pardo do profeta Vé, me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim, não chora, tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão, aí, Jesus chorou Porra vagabundo, ó, vou te falar, tô chapando Eita mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu Repa a perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia Nada como um dia, pós o outro dia Se eu ver o seu lado direito, tá balado Porque vem, nego, é desse jeito Tuvo um mau sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, tombe com olheira na mente Sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou na noite anterior Alô Aí dorme, doidão, mil fita acontecendo Esse aí, coração Meio de vinte, ó, a fita é o seguinte, ó Nesquerano não fã, fita de milgão Ontem eu tava a midi, CB no pião Com truta firmezão, cê tem que conhecer Cibã se liga, ele vai saber De repente, ele fazia até um rap no passado recente Vai vendo a fita, cê não acredita Quanto tem que ser ré, jão Presta atenção, vai vendo Parei pra fumar um de remédio Com os moleque lá, pá, tá ficando os prédios Um que chegou depois, pediu pra dar uns dois Logo, um patrício, ó, novão e os carai Fumaça vai, fumaça vem, enxapou o coco Se abriu que nem uma flor, ficou louco Dava eu, mais dois, tru e uma mina Num beba, prata, show, filmado, vindo guina O bico se atacou, ó, falou o mapa do Z Tipo o quê? Esse brau aí é cheio de querer ser Deixa ele moscar, me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo quando vê as quadrada Periferia, nada, só pensa nele mesmo Montado no dinheiro e cês aí no veneno E a cara dele que tá cada um se ocorre Tudo pelas vezes os matam dos morre Eu mesmo, seu cadá, boa numa hora dessa Vou me destacar pro outro lado depressa Vou comprar uma house de boy, depois alugo Vão me chamar de senhor, não por vulgo Mas pra ele só, zona sul que é a pá Diz que ele tira nóis, mas a cara é comprar O que ele quiser, nóis quer Vem o que tem, o quê? Eu não pago pau pra ninguém Eu só registrei, né? Não era de lá, os mano tudo só ouviu Ninguém falou um A Quem tem boca fala o que quer pra ter nome Pra ganhar atenção das mulheres e outros homens Amo minha raça, luto pela cor O que quer que eu faça é por nós, por amor Não entende o que eu sou, não entende o que eu faço Não entende a dor e as lágrimas do palhaço Mundo em tempo, posição puro, três Transforma o irmão meu num verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda, pensa no futuro Que isso é ilusão Os papo preto não tá nem aí com isso não Ao tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui A inveja mata um, tem muita gente ruim Ô mãe, não fala assim com nem dúvida O meu amor pela senhora já não cabe isso a todo Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta Ei, você seja lá quem for Pra semente eu não vim, então sem terror Inimigo invisível, Judas encolou Tercebido eu já nasci, demorou Apenas por trinta moeda o irmão corrompeu Atire a primeira pedra, pintei rastro meu Cadê meu sorriso, onde tá? É quem roubou a humanidade, é má e até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul, hotel Pisca só no cinza escuro do céu Chuva cai lá fora e aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora o meu inimigo íntimo Lembranças, mas vem, pensamentos bons Vai, me ajude, sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito, gosto e admiro Brigava por justiça e paz levou tiro Malcom X, Gandhi, Lennon, Marvin Gaye Che Guevara, Tupac, Bob Marley Rio evangélico, Martin Luther King Lembrei de o truta meu falar assim Não joga pérola aos poucos, irmão Joga lavagem, eles preferem assim Cê tem de usar pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou com apenas doze Um fraquejou periferia Corpos vazios e sem ética Lotam os pagode rumo a cadeira elétrica Eu sei, você sabe o que é frustração São máquina de fazer vilão Eu penso mil fita, vou me enlouquecer E um piolho diz assim quando me vê Famoso pra carai durão E truta, faz seu mundo não, jão A vida é curta Só modelo pura e dano boi Põe elas pra chupar e manda andar depois Rasga as madrugada só de mil e cem Se sou eu, truta rã tem pra ninguém Se é povinha ou cão Tem esses defeitos Quem cê tem não não Cresce os olhos de qualquer jeito Cruzar cê rebenta De repente mente vai Depois do quarenta Só querer tá no tente Se só de pensar em matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha de um vencedor Chora agora e depois Aí, Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol Vai vendo Mas o sistema limita nossa vida de tal forma Que tive que fazer minha escolha Sonhar ou sobreviver Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso Porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico Em busca do meu sonho de consumo Procurei dar uma solução rápida e fácil Para os meus problemas O crime Mas é um dinheiro amaldiçoado Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava Logo fui cobrado pela lei da natureza Vixe, 14 anos de reclusão Barata é louco É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar Pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças que é o futuro e esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano desempregado, viciado se afunda Falo do enfermo Falo do são Falo da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Desavença, treta e falsa união A ambição é como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio Guardo o revolve enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço, repente, o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão A vida não é problema, é batalha, desafio Cada obstáculo é uma lição, eu abro o cio É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado Ele sonha na direta, com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no futebol Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou Desesperou, aí, cena do louco Invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um pouco Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, xavé Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco Ser empresário não dá, estudar nem pensar Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar Ser criminoso aqui é bem mais prático Rápido, sádico ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência O aprendizado foi duro E mesmo diante desse revés Não parei de sonhar, fui persistente Porque o fraco não alcança a meta Através do rap, corri atrás do preju E pude realizar meu sonho Por isso que eu, afro-ex Nunca deixo de sonhar Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno No mundo moderno as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam Embaralham as cartas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si e o que sobra é do outro Que nem o sol que aquece Mas também apodrece o esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal influencia a minoria boa Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? Se presa à toa Sonhando com uma fita boa A vida voa e o futuro pega Quem se firmou, falou Quem não ganhou, o jogo entrega Mais uma queda em 15 milhões Na mais rica metrópole Suas várias contradições É incontável, inaceitável Implacável, inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas Favores Se esquivando entre noite de medo e horrores Corre a fita, a treta, a cena A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro tá sempre envolvido Paidade, ambição, munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel foi morto por cair? Enfim, quero vencer Sem pilantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é certo na guerra ou na paz Se for um sonho, não me acorde nunca mais Roleta russa quanto custa engatilhar Eu pago o dobro pra você em mim acreditar É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo, investir e abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos É o seguinte aí Geralmente quando os problemas aparecem A gente tá desprevenido, não é não? Errado É você que perdeu o controle da situação, seu irmão Perdeu a capacidade de controlar os desafios Principalmente quando a gente foge das lições Que a vida coloca na nossa frente, assim, tá ligado? Você se acha Você se acha sempre incapaz de resolver Você é covardo, amor O pensamento é força criadora, meu O amanhã é ilusório Porque ainda não existe O hoje é real É a realidade que você pode interferir Mas a oportunidade de mudança Tá no presente Não espere o futuro mudar a sua vida Porque o futuro Será a consequência do presente Parasita hoje Um coitado amanhã Corrida hoje Vitória amanhã Nunca esqueça disso, irmão Acreditar e sonhar O melhor do mundo Aqui é Racionais MCs Ice Blue Mano Brown KLJ E eu, Eddie Rock E aí, Mano Brown Certo? Certo não está, né, mano? Desde no centro Quem entrará de volta? É, a nossa vida continua E aí? Quem sem pódio? A sociedade sempre fecha as portas mesmo, cara E aí, esse blue? Pânico! 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 Então, quando o dia escurece A verdade é que é verdade Pois simplesmente é conveniente E por que ajudariam se não julgam delinquentes? Essa ocorrência consegue sem problema nenhum Continua-se o pânico na zona sul Pânico na zona sul Eu não sei se eles estão ou não autorizados De decidir quem é certo ou errado Inocente e ocupado Retrato falado Não existe má justiça ou estou enganado? Se fosse citar o nome de todos que se foram O meu tempo Não daria pra falar Mas Pra isso eu vou lembrar Que ficou por isso mesmo E então Que segurança se tem Em tal situação Quantos terão que sofrer Pra se tomar providência Ou vão dar mais algum tempo E assistir a sequência E com certeza Ignorar a procedência O sensacionalismo Pra eles é o máximo Acabar com delinquentes Eles acham ótimo Desde que nenhum parente Ou então é lógico Seus próprios filhos Sejam os próximos E é por isso que Nós estamos aqui E aí, mano? Esse blue? Pânico na zona sul 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 Nacionais vão contar A realidade das ruas Que nome de outras vidas A minha e a sua Viemos falar Que pra mudar Temos que parar De se acomodar E acatar o que nos prejudica O medo Sentimento incomum No lugar Que parece sempre estar esquecido Desconfiança Insegurança, mano Pois já se tem A consciência do perigo E aí? Eu não te conheço E considero um inimigo E se você der o azar De apenas ser parecido Eu te garoto Que não vai ser divertido Se julgam homens da lei Mas a respeito eu não sei Muito cuidado eu terei Escate KLJ Eu não serei mais um Porque estou esperto O que acontece Ice Blue Pânico na zona sul 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 E aí cara Você acha que o problema acabou? Pelo contrário Ele apenas começou Não perceberam que agora Se tornaram iguais Se inverteram E também são marginais Mas Terão que ser perseguidos E esclarecido tudo e todos Até o último indivíduo Porém Se nós queremos Que as coisas mudem Ei brau Qual será a nossa atitude? A mudança estará em nossa consciência Praticando nossos atos Com coerência E a consequência Será o fim do próprio medo Você gosta de nós Somos nós mesmos Te cuide porque ninguém Cuidará de você Não entre a nossa boa Não dê motivo pra morrer Honestidade nunca será demais Sua moral não se ganha Se faz Nós somos donos da verdade Porém não mentimos Sentimos a necessidade De uma melhoria A nossa filosofia É sempre transmitir A realidade Se racionais MC Pânico na zona sul Pânico na zona sul Pânico na zona sul Pânico na zona sul Certo, certo Então irmão Bote atenção pra você mesmo E pense como você tem rebeiro até hoje Certo? Quem gosta de você É você mesmo Molou? Nós somos racionais MC DJ Ferry J Ice Blue Ed Rock E eu Brau Paz É nós mesmo Malucano Ou malucona Ei, 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 ei Negô Você está na sintonia da sua rádio Êxodos Eu, DJ Nel Comandando o melhor da Black Music São 23 minutos de um novo dia O japonês do Jadir Rosana Manda um salve para os Zezé Para o Chiquinho Para o Cal Para o Ribeiro Tício Zulu E o Sertinho O Botinho da Sabinha Manda um salve aí Para o Vandão Da Vila do Sapo E a Chiara do Ibu Manda um abraço Para a Viviana do Sadi É O Papal do Parque Manda um salve aí Para os manos da 50 E a Adriana do Tamonho Manda um salve aí Para a rapa Do sujeito suspeito Do Paranapanela E para você Que está pensando Em fazer um peão Pegue seu bombojac Sua touca Porque faz 10 graus em São Paulo A lua cheia Clarei as ruas do capão Acima de nós Só Deus humilde Não é não Não é não saúde Tem mulher e muito som Vinho branco para todos O advogado bom Esse frio tá de fuder Terça-feira É ruim de rolê Vou fazer o que? Nunca mudou Nem nunca mudará O cheiro de fogueira Vai perfumando o ar Mesmo céu Mesmo cep No lado sul do mapa Sempre ouvindo rap Para alegar rapa Nas ruas da sul Eles me chamam Brau Maldito vagabundo Mente criminal O que toma uma taça De champanhe Também curte Desbaratinado Tubaina Tuti-frut Fanático Melodramático Bom vivão Depósito de mágoa Quem tá certo É o Saddam Vem boy bom É chinês Australiano Fala feio Mora longe Não me chama de mano E aí brother Uhul Fal no seu c... Três vezes Eu sou fredor Odeio todos vocês Bem de artes marciais Que eu vou de cigsaua Quero surman Seu relógio tá guerral A um ponto de pá Dá pra catar E pra quebrar de gastar Antes do galo cantar O triplex pra coroa É o que malandro quer Não só desfilar De Nike no pé Oh, vem com a minha cara E o din-din do seu pai Mas num rolê com nós Cê não vai Nós aqui Vocês dá Cada um no seu lugar Entendeu? Se a vida é assim Tem culpa eu Se é o crime Ou o creme Se não deves Não teme As perversas Fiorita E os inimigos Tremem E a neblina Cobre E a estrada De tapecirica Sai, Deus é mais Vai morrer Pra lá, zica Não adianta Querer Tem que ser Tem que pá O mundo é diferente Da ponte pra cá Não adianta Querer ser Tem que ser Pra trocar O mundo é diferente Da ponte pra cá O mundo Tem que ser Tem que pá O mundo é diferente Da ponte pra cá Não adianta Querer ser Tem que ser Pra trocar Outra vez Nós aqui Vai vendo Lavando o ódio Embaixo do sereno Cada um no seu castelo Cada um na sua função Tudo junto Cada qual na sua solidão Rei, mulher, mata Mary Jane, impera Dilui a raiva E solta na atmosfera Faz dar quebrado Equilíbrio Ecológico E destino Ajuda só No psicológico Hop Minosofia de fumaça Na lise Cada favelada É um universo em crise Quem não quer brilhar Quem não mostra Que ninguém quer ser Coa de juvante De ninguém Quantos caras vão No auge Se afundaram Por fama E tá tirando Dez de havaiana E quem não quer chegar De ronda preto Em banco de couro E ter a caminhada Escrita em letras de ouro A mulher mais linda Sensual E atraente Da pele Cor da noite Liza e reluzente Andar com quem É mais leal Verdadeiro Na vida ou na morte O mais nobre guerreiro O riso da criança Mais triste Carente Ouro e diamante Relógio corrente Vem minha coroa Onde eu sempre quis pôr De turbante Chofé Uma madame Na goa Sofrer Pra que mais Se o mundo jaz Do maligno Morrer como um homem E ter um velório digno Eu nunca tive bicicleta Ou videogame Agora eu quero um mundo Igual cidadão Quem Da ponte pra cá Antes de tudo É uma escola Minha meta é dez Nove e meio Nem enrola Meio conta E morre um Meio certo Nesse situ O ditado é comum Ser humano Perfeito Não tem mesmo não Procurada Viva ou morta Perfeição Errai Humano Este Grego ou Troiano Latim Tanto faz pra mim Fio de baiano Mas se tiver calor Quem tão no verão Cê quer dar um rolê No capão Daquele jeito Mas perde a linha fácil Veste a cara pulsa Esquece esses defeitos No seu jaco de camuça Jardim Rosana Três Estrela E Imbé Santa Tereza Valo Vé Dom José Paqui Chácara Lídia Vaz Fundão Muita treta Pra Vinícius de Moraes Mas não leva mal Cê não entendeu, cada um na sua função, crime é crime, eu sou eu Antes de tudo eu quero dizer, pra ser sincero, que eu não pago de quebrada Mula ou banca forte, eu represento a sul Conheço o louco na norte, no 15, olha o que fala, perus, chicote, estrala Ridículo é ver os malandrão vândalo, batendo no peito feio, fazendo escândalo Deixa ele engordar, deixa se criar bem, pai e punga por nós, superstar, superman, vai Palmas para ele, digam rei, digam rou, novo personagem, puxa, chicaniza o show Mas irmão, né, se Deus quer, sem problema, fêmeas e leões no mesmo ecossistema Cê é cego, doidão, então, baixa o farol Ei, rou, cê quer o quê, com quem, Joe? Tá marcando, não dá pra ver quem é contra a luz Um pé de porco ou inimigo, que vende capuz Ei, truto, eu tô louco, eu tô vendo miragem Um Bradesco bem em frente, da favela é viagem De classe A da Dan, tomando JB Vou viajar de vez, é pro 92 DP Viajar de GTI, quebra banca Só não pode viajar com os mão branca Senhor, guarda meus imunes, esse horizonte cinzento Nesse capão redondo, frio, sem sentimento Os mano é sofrido e fuma um sem daguela É o estilo favela e o respeito por ela Os moleque tem instinto e ninguém amarela Os coxinha cresce o zói na função e gela Não adianta querer, tem que ser, tem que vá O mundo é diferente, dá ponto pra cá Três da manhã, eu vejo tudo e ninguém me vê Subindo o campo de fora, eu, meu parceiro Dinho Ouvindo Tchupac, toando um vinho Vivão e consciente Aí Batatão, Pablo, Neguinho Emerson, Marquinhos, Cascão Johnny MC, Sora, Marcão, Pantaleão, Nelito, Célião Ivan, Di, sem palavra irmão Aí os irmão do Pantanal, a Rafa do Morro E os que estão com Deus, Beda, Jai, Edi, 16, Ed Um dia nos encontraremos A selva é como ela é, vaetosa e ambiciosa Pirada e luxuriosa Pros moleque da quebrada, um futuro mais ameno Essa é a meta Pelo afundão, sem palavras Muito amor Ai, 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 ai De mesa total, pagador É desse jeito Ha, ha RECU 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 D-D-DJ FRAN O MELHOR DO MUNDO Comecei a usar, mas que eu faço problema Fugi de casa Meu pai chegava bêbado e me batia muito Eu queria sair dessa vida Meu sonho é estudar Ter uma casa, uma família Se eu fosse mágico Não existe drama, nem fome e nem polícia Sem fé Sem fé Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia Tá na correria, como vive a maioria Preto desde nascença, escuro de sol Eu tô pra ver ali igual, no futebol Sair um dia das ruas é a meta final Viver decente, sem ter na mente o mal Tem um instinto que a liberdade deu Tem a malícia, que cálice que nadeu Conhece puta, traficante, ladrão Toda raça, uma parte alucinada e nunca embaçou Confia neles, mais do que na polícia Quem confia em polícia Eu não sou louco A noite chega e o frio também se demora E a pedra ou consumo aumenta a cada hora Pra aquecer ou pra esquecer Viciar deve ser pra se adormecer Pra sonhar, viajar na paranoia, na escuridão Um poço fundo de lama Mais um irmão, não quer crescer Ser fugitivo do passado Envergonhar-se e aos 25 ter chegado Queria que Deus ouvisse a minha voz E transformasse aqui no mundo mágico de olhos Queria que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz O mundo mágico de olhos O mundo mágico de olhos Queria que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz Um dia ele viu a malandragem com um bolso cheio Pagando a rodada, risada e vagabunda no meio A impressão que dá é que ninguém pode parar Um carro importado, som no talo Homem na estrada, eles gostam Só bagaceira, só o dia inteiro, só Como ganham dinheiro vendendo pedra e pó Rolex ouro no pescoço a custar de alguém Uma gostosa do lado pagando pau pra quem? A polícia passou e fez o seu papel Dinheiro na mão, corrupção à luz do céu Que vida agitada, hein? Gente pobre tem, periferia tem Você conhece alguém? Moleque novo que não passa Dos doze já viu, viveu mais que muito O homem de hoje vira a esquina E para em frente uma vitrine Se vê, se imagina na vida do crime Dizem que quem quer segue o caminho certo Ele se espelha em quem tá mais perto Pelo reflexo do vidro ele vê Seu sonho no chão se retorcer Ninguém liga pro moleque tendo um ataque Foda-se quem morrer dessa porra de crack Relaciona os fatos com seu sonho Poderia ser eu no seu lugar Nas duas uma eu não quero desandar Por aqueles mano que trouxeram essa porra pra cá Matando os outros em troca de dinheiro e fama Grana suja como vem vai, não me engana Queria que Deus ouvisse a minha voz E transformasse aqui no mundo mágico de ós Queria que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz O mundo mágico de ós O mundo mágico de ós Queria que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz O mundo mágico de ós Ei mano, será que ele terá uma chance? Quem vive nessa porra merece uma revanche É um dom que você tem de viver É um dom que você recebe pra sobreviver História chata, mas cê tá ligado Que é bom lembrar Quem entra é um em cem pra voltar Quer dinheiro pra vender Tem um monte aí Tem dinheiro, quer usar Tem um monte aí Tudo dentro de casa Vira fumaça, é foda Será que Deus deve tá provando Minha raça só desgraça Tira em torno daqui Falei do JB Ó o Piquiri Mas ei Rezei Pra o moleque que pediu Qualquer trocado Qualquer moeda Me ajuda, tio Pra mim não faz falta Uma moeda Não neguei Não quero saber O que que pega Se eu errei Independente A minha parte eu fiz Tirei um sorriso ingênuo Fiquei um terço feliz Se diz que moleque de rua rola O governo, a polícia No Brasil que não rouba Ele só não tem diploma pra roubar Ele não se esconde Atrás de uma farda suja É tudo uma questão de reflexão Irmão, é uma questão de pensar A polícia sempre dá um mau exemplo Lava minha rua de sangue Leva o ódio pra dentro Pra dentro De cada canto da cidade Pra cima dos quatro Extremos da simplicidade A minha liberdade foi roubada Minha dignidade Violentada Que nada Dos manos sem lugar Parar de se matar Amaldiçoar Levar Pra longe daqui Essa porra Não quer com filho meu Um dia Deus me livre e morra Ou um parente meu Acabe com um tiro na boca É preciso morrer Pra Deus ouvir minha voz Vou transformar aqui No mundo mais de que eu te Ós Queria que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz Mundo mais de que eu te Alô do mar Mundo mais de que eu te Jardim Filhos da Terra E tal Jardim Hebrão de Assanã e Jóba Rural 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 As cachorras, biando, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, ativo os 5 e 7 Desabalantando, sou o herói dos pivete Papá de bico, cresce o zóio quando eu chego Zé Polvinho é foda, nenão nego Eu tô de mal com o mundo, terça-feira à tarde Já fumei um ligeiro com os covardes Eu só confio em mim, mas ninguém cê me entende Fala gíria bem, até papagaio aprende Vagabundo assalta banco usando o Gucci Versace Civil da Obote usando o caminhão da Light Presente de grego, né? Cavalo de Troia Nem tudo que brilha, é relíquia nem joia Não lembra aquela fita lá? Ô, fala aí, João O bico veio aí, mó cara de ladrão Como é que é? Rafa, calor do caralho Cê sai, deixa eu fumar, passa a bola, Romário Meio confiado, né? É, eu percebi Pensei, ó só, quero a truta seu homem E diz que tinha um canal E vende isso e aquilo Quem é? Quem tem M pra vender? Quero um quilo Um quilo de queijo, cê conhece quem? Sei lá, sei não, hein? Eu sou novo também Irmão, quando ele falou um quilo É o deixo, é o milho A micha caiu, mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiagem, não vai daqui ali, mó chavão Nesses trajes Joque, luz escuro, bermuda e chinelo O negão era a polícia, irmão, mó castelo Hoje eu sou ladrão, artigo 57 As cachorras, miamos, meu negócio, derrete Hoje eu sou ladrão, artigo 57 A polícia, bala o plano, sou o herói dos pivetes Hoje eu sou ladrão, artigo 57 As cachorra, miamos, meu negócio, derrete Hoje eu sou ladrão, artigo 57 A polícia, bala o plano, sou o herói dos pivetes Negou, São Paulo é selva, e eu conheço a fauna Muita calma, ladrão, muita calma Eu vejo os ganso, descei as cachorras Subi os dois peis, dá pra ver quem guia o GTI Mas também né, jão, sem fingir, sem dar pano É boca de favela, rô, vão me convenhamos Diazinha, trabalha trinta anos e anda a pé Às vezes que aguenta de revolta, né? Que né, nada disso não, cê tá nessa Revolta com o governo, não comigo, as conversas Traidor, cobra cega, pensou se a moda pega Negou, eles te entregam pro depart, aí sujou De bolinho comprou, pode até ser que tem Sei lá, qualquer lugar, vários tem celular Não dá pra acreditar que aconteça Na hora do choque, que um de nós troque uma cabeça Por incrível que pareça, pode ser, oh meu No dia de amanhã, quem sabe é Deus Eu não sei, não vi, não sou, morro cadeado Firmão, deixa eu ver quem não é visto, não é lembrado Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 As cachorra, me amos, pregói se derrete Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 A polícia, bala, pano, sou o herói dos pivete Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 As cachorra, me amos, pregói se derrete Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 A polícia, bala, pano, sou o herói dos pivete Família em primeiro lugar é o que há Juro pra senhora, mãe, que eu vou parar Meu amor, é só ser o brilhante num cofre Enquanto eu viver, a senhora nunca mais sofre Tá daquele jeito, se é, é agora É calça de veludo ou é bunda de fora Me perdoe, me perdoe mãe, se eu não tenho mais Vou olhar que um dia foi te agradar com cartaz Doze de mar e marrom, um coração azul e branco em papel crepom Seu mundo era bom, pena que hoje em dia é só em conta No seu álbum de fotografia, juro que vou te provar que não foi em vão Mas num priódio de bacana não dá mais não Xijão, falando sozinho Essa era da boa, hein, põe dessa pra mim O barato tá doido, os mano te ligou ali Mas tem que ser já, sem pensar Cê quer e aponta é daqui a pouco Oito horas, oito e pouco tá tudo no papel Dá pra arrumar uns trocos O time tava montado, mas tem um que não pode Os mano é do outro lado, mas é, é pela ordem Vamos dar mó uma mão, só catar Demorou, ó só Te pus na fita que essa é merecedor Não vou te pôr em fita podre aliado A cena é essa, ó, fica ligado Um mão branca fica só de migué Não vai em frente o dia inteiro Tomando café, é nosso O outro é japonês, o Kazuki Fica ali vendendo um dog, talão zona azul Cê compra um dog dele e fica ali no bolinho Ele tem só o canela seca no carrinho Cê liga a loira, né, então Vai tá lá dentro, de onda com os guardinha Pã, nessa aí que eu amo É dois, tem mais um, foi quem deu, tá ligeiro Na hora ele vai tá de AK no banheiro Tem uma XT na porta e uma Saara Pega a contramão, vira esquerda e não para A cara é direto e reto, na mesma até a praça Que tá tudo em obra e os carros não passam Do outro lado tá a Rose, de golfe na espera Das armas, os malote pra ela e já era Depois só praia e maconha Comeu todas as burguês, infernão de Noronha Nossa nova coloca aqueles gadinhos lá que moram no condomínio Vixe, e aquelas minhas lá que as minhas são com o sol na carta Fui, se elas até gostam do frio pode virar Mas vou levar elas todas pra lá O dia D chegou Se esse é o lugar, então aqui estou Quanto mais frio, mais em prol Um amante do dinheiro, pontual como o sol Igual eu De roupão e capacete No frio já é quente, ainda usando colete Já era, tô aqui E aonde cê tá, João? Tô vendo ninguém, e o japonês tá aqui não O carrinho não tá aqui, né? Daqui eu ganhei Outra mão, nem colou também Desde que eu cheguei Mas por que logo hoje? Por que que mudaram? É difícil, é raro Os que deu a fita, é raro Sei não Tá esquisito, João Tá sinistro Não é melhor nós se jogar Vê direito em qualquer coisa A loira vai ligar Não tem pressa Se é que nem meu irmão Caralho, porra, não dá essa Só tem o Zé Povinho E os motoboy Tá gelado Vamo entrar Vagabundo, é nóis Nossa senhora O neguinho passou a mil Eu falei Nem ouviu Nem olhou Nem me viu Minha cara é esperar Eu não tiro os olhos Lá dentro eu não sei Meu estômago dói Lá vem o cluta Vamo É agora Tudo errado Vambora Caiu, a fita sujou Cadê o neguinho? Demorou, caralho Vem que eu falei Todos, fuça, mudou Só tinha dois Mas tem três O neguinho vinha vindo Do que? Vinha rindo Pesadelo do sistema Não tem medo da morte Dobrou o joelho E caiu como um homem Na giratória Abraçada com uma lote Eu falei Pô Replante falei Me agarpa Mãe dele Quem que vai falar Quando nós chegar Um filho pra criar Imagina a notícia Lamentável Vamo aí Vai chover de polícia A vida é sofrida Mas não vou chorar Viver de que? Eu vou me humilhar É tudo uma questão De conhecer o lugar Quanto tem, quanto vem Minha parte, quanto dá Por quê? Hoje eu sou ladrão Cartigo sem concede As cachorras me andam Os pregóis se derrete Hoje eu sou ladrão Cartigo 5, 7 Polícia bala o plano Sou o herói dos pivete Hoje eu sou ladrão Cartigo 5, 7 As cachorras me andam Os pregóis se derrete Hoje eu sou ladrão Cartigo 5, 7 Polícia bala o plano Sou o herói dos pivete Aí louco Muita fé naquele que tá lá em cima Que ele olha pra todos E todos tem o mesmo valor Vem fácil Vai fácil Essa é a lei da natureza Não pode se desesperar E aí molecadinha Tô de olho em vocês Não vai pra grupo não A cena é triste Vamos estudar Respeitar o pai e a mãe E viver Viver Essa é a cena Muito amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau DJ Frank O melhor do mundo 60% dos jovens de periferia Sem antecedentes criminais Já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia 3 são negras Nas universidades brasileiras Apenas 2% dos alunos são negros A cada 4 horas Um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto Mais um sobrevivente Minha intenção é ruim Esvazia o lugar Eu tô em cima Eu tô afim Um, dois pra atirar Eu sou bem pior Do que você tá vendo O preto aqui não tem dó É 100% veneno A primeira faz bom A segunda faz dar Eu tenho uma missão E não vou parar Meu estilo é pesado E faz tremer o chão Minha palavra vale o tiro Eu tenho muita munição Na queda ou na ascensão Minha atitude vai além E tem disposição Pro mal e pro bem Talvez eu seja um sádico Ou um anjo Um mágico Ou juiz ou réu Um bandido do céu Malandro ou otário Bate sanguinário Franco atirador Se for necessário Revolucionário Insano Ou marginal Antigo e moderno Imortal Fronteira do céu Foi inferno Astral Imprevisível Como um ataque cardíaco Do verso Violentamente pacífico Verídico Vim pra sabotar Seu raciocínio Vim pra abalar Seu sistema nervoso E sanguíneo Pra mim ainda é pouco Dá um cachorro louco Número Hungria Terrorista da periferia Únido Limpê Eu tenho pra você Um rap venenoso Uma rajada de PT E a profecia se fez Como previsto O 997 Depois de Cristo A fúria arena Ressuscita outra vez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Faz frio em São Paulo Pra mim tá sempre bom Eu tô na rua Eu tô na rua de bobeto E moletom Din, din, dom Rap é o som Semana no Opala Marrom E aí Chamo o Guilherme Chamo o Vani Chamo o Dio E o Dio Marquinho Chamo o Eder Vamo aí Se os outros mano Vem pela ordem Tudo bem melhor Quem é quem No brilhado Dominó Volou dois mano Um acendou pra mim De jaco, de setim De tênis, calçadinho Ei brau Sai fora Nem vai Nem cola Não vale a pena Dar a ideia Nesse tipo aí Hoje a noite eu vi Na beira do asfalto Tragando a morte Soprando a vida Pro alto Ó os caras Só o pó Péreo e osso No fundo do poço A paz fragante no bolso Veja bem Ninguém é mais que ninguém Veja bem Veja bem E eles são nossos irmãos também Mais de cocaína e crack Whisky e conhaque Os mandos morrem Rapidinho Sem lugar de destaque Mas quem sou eu pra falar De quem cheira ou quem fuma Nem dá Nunca te dei porra nenhuma Você fuma o que vem E toque o nariz Bebe tudo o que vem Faça o diabo feliz Você vai terminar Tipo outro mano lá Que era um preto tipo ar Ninguém tava numa Mó estilo Tipo só Calvigai Tendo espuma Um jeito humilde de ser No tampo e no rolê O tia um funk Jogava uma bola Buscava a preta dele No portão da escola Um exemplo pra nós Mó moral Mó hipope Mas começou a colar Com os branquinhos do shopping Aí já Ih mano Outra vida Outro pique Só mina de elite Balada vários drink Puta tipo tique Toda aquela porra Segue seu Sem limite Seu doma e gomorra Faz os nove anos Tem uns quinze dias Atrás eu vi o mano Cê tem que ver Pedido cigarro Custiozinho no ponto Dente tudo Suado Bolso sem nenhum ponto O cara cheira mal As dias sente medo Muito louco De sei lá o que Logo cedo Agora não oferece Mais perigo Viciado Doente Fugido Inofensivo Um dia um PM Negro Venham embaçar E disse pra eu Me pôr no meu lugar Eu vejo o mano Nessas condições Não dá Será assim que eu Deveria estar Irmão O demônio Fode tudo A seu redor Pelo rádio Jornal Revista E altidote Oferece dinheiro Conversa com calma Contamina seu caráter Rouba sua alma Depois te joga Na meta Sozinho Transforma um preto Tipo A no neguinho E a palavra Alivia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja o meu senhor Que não deixe o mão Aqui desandar E nem sentar o dedo E nenhum pilantra Mais que nenhum Filha da puta Ignora minha lei Racionais Capítulo 4 Versículo 3 4 minutos se passaram E ninguém viu O monstro que nasceu Em algum lugar Do Brasil Talvez humano Que trampa debaixo do carro Sujo de óleo Que enquadra o carro forte Na febre com sangue nos olhos O mano que traga vela Pro dia inteiro no sol Ou que vende chocolate De farol em farol Talvez o cara que defende Pobre no tribunal Ou que procura Vida nova na condicional Alguém no quarto de madeira Lendo a luz de vela Ouvindo o rádio velho No fundo de uma cela Ou da família real E negro como eu sou Um príncipe guerreiro Que defende o gol E eu não mudo Mas eu não me iludo Os mano com de burro tem Eu sei de tudo E troca de dinheiro E um cargo bom Tem mano que rebola E usa até batom Vários patrícios falam merda Pra todo mundo rir Até ver branquinho Aplaudir É, na sua área Tem fulano até pior Cada um, cada um Você se sente só Tem mano que te aponta Uma pistola E fala sério Ou explode sua cara Por um toca-fita velho Clique Prau, prau, prau E acabou Sem dó e sem dor Foda-se sua cor E por sangue com a camisa E manda se fuder E você sabe Por que, pra onde vai Pra quem vai De bar em bar De esquina, esquina Pegar 50 pontos Trocar por cocaína Enfim O filme acabou Pra você A bala não é de festim Aqui não tem dublê Para os mano da bachada Fluminense a Ceilândia Eu sei As ruas não são como a Disneylândia De Guaianazes Ao extremo sul de Santo Amaro Ser um preto tipo A Custa caro É foda Foda é assistir a propaganda e ver Não dá pra ter Aquilo pra você Playboy forgado De brinco Putoxa Roubado dentro do carro Na avenida Rebouça Correntinha das moças Madame de bolsa Dinheiro Não tive pai Não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara Que se humilha no sinal Por menos de um real Minha chance era pouca Mas só fosse aquele moleque De toca Que gatinho e fio cano Dentro da sua boca De quebrada Sem roupa Você e sua mina Um, dois Nem me viu Já sumi na neblina Mas não Remaneço vivo Não sigo a mística 27 anos Contra a liana estatística Seu comercial de TV Não me engana Eu não preciso de status Nem fama Seu carro e sua grana Já não me seduz E nem a sua puta De olhos azuis Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Apoiado por mais de 50 mil manos Efeito colateral Que o seu sistema fez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Um homem na estrada Recomeça a sua vida Sua finalidade A sua liberdade Que foi perdida Subtraída E quer provar a si mesmo Que realmente mudou Que se recuperou E quer viver em paz Não olhar para trás Dizer ao crime nunca mais Pois sua infância Não foi um mar de rosas não Na Febem Lembranças dolorosas então Sim Ganhar dinheiro Fica rico enfim Muitos morreram sim Sonhando alto assim Me digam quem é feliz Quem não se desespera Vendo nascer seu filho No benção da miséria Um lugar onde só tinham Como atração Um bar E o cadomblé Pra se tomar a benção Esse é o palco da história Que por mim será contado O homem na estrada Equilibrado num barranco Um cômodo Mal acabado e sujo Porém seu único lar Seu bem e seu refúgio Um cheiro horrível De esgoto no quintal Por cima ou por baixo Se chover será fatal Um pedaço do inferno Aqui é onde eu estou Até o IBGE Passou aqui e nunca mais voltou Numerou os barracos Fez uma paz de perguntas Logo depois esqueceram Filha da puta Acharam uma mina morta e escurrada Que vinha estar com muita raga Mano quanta paulada Estava irreconhecível O rosto desfigurado Deu meia noite e o corpo ainda estava lá Coberto com lençol Ressecado pelo sol Jogado O IML estava só dez horas atrasado Sim, ganhar dinheiro fica rico Enfim Quero que meu filho nem se lembre daqui Tenho uma vida segura Não quero que ele cresça Com oitão na cintura E uma PT na cabeça O resto da madrugada Sem dormir ele pensa O que fazer para sair dessa situação Desempregado então Com uma reputação Viveu na detenção Ninguém confia não E a vida desse homem Para sempre foi danificada O homem na estrada Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual Calor insuportável 28 graus Faltou água Já é rotina Monotonia Não tem prazo pra voltar Já fazem cinco dias São dez horas A rua está agitada Uma ambulância foi chamada Com extrema urgência Loucura, violência Exagerado Estourou a própria mãe Estava embriagado Mas bem antes da ressaca Ele foi julgado Arrastado pela rua O pobre do elemento O inevitável lixamento Imaginem só Ele ficou bem feio Não tiveram dó Os ricos fazem campanha Contra as drogas E falam sobre o poder É destrutivo dela Por outro lado Promovem e ganham muito dinheiro Com o álcool que é vendido na favela Empapuçado ele sai Vai dar um rolê Não acredita no que vem Não daquela maneira Crianças, gatos, cachorros Disputam palma a palma São café da manhã Na lateral da feira Molecada sem futuro Eu já consigo ver Só vão na escola Pra comer apenas nada mais Como é que vão aprender Sem incentivo de alguém Sem orgulho, sem respeito Sem saúde, sem paz Um mano meu Tava ganhando um dinheiro Tinha comprado um carro Até Rolex tinha Foi fuzilado a queimar roupa Num colégio Abastecendo a prebojada De farinha Ficou famoso Virou notícia Rendeu dinheiro aos jornais Cartaz da polícia Vinte anos de idade Alcançou os primeiros lugares Superestado Notícias populares Uma semana depois Chegou o crack Gente rica por trás Diretoria Aqui periferia Miséria de sobra Um salário por dia Garante a mão de obra A clientela Tem grana e compra bem Tudo em casa Costa quente de sócio A plebojada Muito louca Até os ossos Vender droga por aqui Grande negócio Sim Ganhar dinheiro Fica requefim Quero um futuro melhor Não quero morrer assim No negro Alteiro qualquer Um indigente Sem nome Sem nada Um homem na estrada Assaltos na redondeza Levantaram suspeitas Logo acusaram Uma favela Para variar E o boato Que corre É que esse homem Está Com seu nome lá Na lista dos suspeitos Pregada na parede do bar A noite chega E um clima estranho No ar E ele sem desconfiar De nada Vai dormir tranquilamente Mas na calada Caguentaram Seus antecedentes Como se fosse Uma doença Incurável No seu braço A tatuagem Deve ser Uma passagem 5-7 Na lei Do seu lado Não tem mais ninguém A justiça criminal É implacável Tiram sua liberdade Família imoral Mesmo longe do sistema Carcerário Te chamarão pra sempre De ex-presidiário Não confio na polícia Raça do caralho Se eles me acham Baleado na calçada Chutam minha cara E copem em mim É Eu sangraria até a morte Já era um abraço Por isso a minha segurança Eu mesmo faço É madrugada Parece estar tudo normal Mas esse homem desperta Presentindo o mal Muito cachorro latindo Ele acorda ouvindo Barulho de carro E passos no quintal A vizinhança está calada Insegura Premeditando um final Que já conhecem bem Na madrugada da favela Não existem leis Talvez além do silêncio Além do cão Talvez vão invadir O seu barra E a polícia Vieram pra arregaçar Cheios de ódio e malícia Filhos da puta Comentores de carniça Já deram minha sentença E eu nem tava na treta Não são poucos E já vieram muito loucos Matando a crocodilagem Não vão perder viagem Vizem caras lá fora Diversos calibres E eu apenas com uma treze Tiro uns automática Sou eu mesmo E eu Meu Deus e meu orixá No primeiro barulho Eu vou atirar Se eles me pegam Meu filho fica sem ninguém O que eles querem Mais um pretinho Nada é bem Sim Ganhar dinheiro Fica rico em fim A gente sonha a vida inteira E só acorda no fim Minha verdade foi outra Não dá mais tempo pra nada O melhor do mundo Beleza total Mais um ano se passando Graças a Deus A gente tá com saúde Muita coletividade na quebrada Dinheiro no bolso Sem misera E é nóis Vamos gritar o dia de hoje Que o amanhã só pertence a Deus A vida é louco Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fácil, irmão Logo mais vamos arrebentar no mundão De cordão de elite Dezoito quilate Põe no pulso Logo um bright Que tal? Tá bom De lupa bochilom Bombeta branca e vinho Champanhe para o ar Que pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo Eu odeio ostentação Pode rir Rima, não desacredita não É só questão de tempo O fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros É povinho Eu lamento Vermes Que só faz peso na terra Tira o zóio Tira o zóio Vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra E eu não era assim Eu tenho ódio E sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim Vida louca, cabulosa O cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas E eu que, eu que Sempre quis um lugar Gramado e limpo assim Verde como o mar Cercas branca Uma seringueira com balança Desbincando pipa Cercado de criança Ho, ho, brau Acorda sangue bom Aqui é capão redondo Trunão, pokémon Zona chuga em vez É estresse concentrado Um coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu for resistir Pior que eu já vi meu lado bom na UTI Meu anjo do perdão foi bom Mas tá fraco Culpa dos imundos Do espírito opaco Eu queria ter pra testar e ver Um malote com glória A fama embrulhada em pacote Se é isso que cês querem Vem pegar Jogar no rio de merda e ver Vários pular Dinheiro é foda Na mão de favelada é mó goela Na crise vários pedra 90 esfarela Vou jogar pra ganhar o meu Money vai e vem Porém quem tem tem Não conheço o zóio Nem ninguém O que tiver que cê será meu Tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus Imagina nós de Audi Ou de Citroën Indo aqui, indo ali Só pã de vai e vem No capão, no apurar Vou colar na pedreira Do São Bento Na fundão, no pião Sexta-feira De tanto solar O luar representa Ouvindo Cassiano Os gambé não aguenta É, mas se não der Negou O que que tem O importante é nós aqui Junto no que vem O caminho Da felicidade Ainda existe É uma trilha estreita Em meia Selva triste Quanto cê paga Pra ver sua mãe agora E nunca mais ver Seu pivete Embora da casa Dá o carro Uma groca E o Mafal Sobe cego De joelho Mil e cem degrau Crente é mil grau O que o guerreiro diz O promotor É só um homem Deus é o juiz Enquanto Zé Polvinho Apedrejava a cruz E o canalha Fardado Cuspiu em Jesus As 45 do segundo Arrependido Salve e perdoado É Dimas o bandido É louco o bagulho Arrepia na hora Dimas Primeiro vida louca Da história Eu digo glória Glória Sei que Deus tá aqui E só quem é Só quem é Vai sentir E meus guerreiros de fé Quero ouvir Quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir Programado pra morrer Nós é Certo 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 é Firmeza Não é questão de luxo Não é questão de cor É questão que fartura Alega um sofredor Não é questão de preza Negói É essa Miséria Traz tristeza E vice-versa E conscientemente Vem Na minha mente Inteiro Na loja de tênis O olhar do parceiro Feliz De poder comprar O azul O vermelho O balcão O espelho O estoque A modelo Não importa Dinheiro é puta E abre as porta Dos castelos de areia Que quiser Preto e dinheiro São palavras rivais É Então mostra Pesco como é que faz E seu enterro Foi dramático Como o blues antigo Mas destino Me perdoe De bandido Tempo pra pensar Quer parar O que cê quer Viver pouco como rei Ou muito como um zé As vezes eu acho que Todo preto como eu Só quer um terreno No mato Só seu Sem luxo Descalço Nadar no riacho Sem fome Pegando as frutas No cacho Aí truta É o que eu acho Quero também Mas em São Paulo Deus é uma nota de cem Vida louca Porque o guerreiro de fé Nunca gela Num agrado injusto E não amarela O rei dos reis Foi traído E sangrou nessa terra Mas morrer como um homem É o prêmio da guerra Mas ó Conforme for Se precisar Afogar no próprio sangue Assim será Nosso espírito é mortal Sangue do meu sangue Entre o corte da espada E o perfume da rosa Sem menção a rosa Sem massagem A vida é louca, nego Velho, eu tô de passagem A Dimas o primeiro Saúde, guerreiro Dimas Essa porra é um campo minado Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Mas aí Minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui Eu não consigo sair É muito fácil fugir Mas eu não vou Não vou trair Quem eu fui Quem eu sou Gosto de onde eu vou E de onde eu vim O ensinamento da favela Foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar Cada lugar uma lei Cada lei uma razão Eu sempre respeitei Qualquer jurisdição Qualquer área Já que Santo Eduardo Graja o missionário Coronária Rujau Federa e tal Joaniza Eu tento adivinhar O que você mais precisa Levantar sua goma Ou comprar uns pangos Um advogado Pra tirar seu bando Do dia da visita Você diz Que eu vou mandar cigarro Pros malucos lá no X Então Como eu tava dizendo Sangue bom Isso não é sermão Ouve aí Tem o dom Não sei como é que é É foda parceiro É A maldade na cabeça O dia inteiro Nada de roupa Nada de carro Sem emprego Não tem igop Não tem rolê Sem dinheiro Sendo assim Sem chance Sem mulher Você sabe muito bem O que ela quer Encontre uma de caráter Se você puder É embaçado ou não é? Ninguém é mais que ninguém Absolutamente Aqui quem fala É mais um sobrevivente Eu era só um moleque Só pensava em dançar Cabelo black E tênis Austar Na roda da função Mó zoeira Tomando pinho seco Em volta da pogueira A noite inteira Só contando história Sobre o crime Sobre as tretas Na escola Não dava nem aí Nem levava nada sério Admirava os ladrão E os malandro mais velho Mas se liga Olha ao seu redor E me diga O que melhorou Da função Que sobrou Sei lá Muito velório Pulou de lá pra cá Qual a próxima mãe Que vai chorar? Ah, demorou Mas hoje eu posso compreender Que malandragem de verdade É viver Agradeço a Deus Aos orixás Parei no meio do caminho E olhei pra trás Meus outros mano Todos foram Longe demais Cemitério São Luís Aqui Jás Mas que merda Meu oitão Tá até a boca Que vida louca O que é que tem que ser assim? Ontem eu sorri Que um fulano Aproximou de mim Agora eu quero ouvir ladrão Vem, é, sonho, sonho Deixa quieto Sexto sentido é um dom Eu tô esperto Morrer é um fator Mas conforme for Tenho no bolso, na agulha E mais, sigo no tambor Jogo, jogo, vamos lá Caiu a oito, bapapá Eu não preciso de muito Pra sentir-me capaz De encontrar A forma, a mágica da paz Vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou tomar fé Mas eu vou atrás Da minha fórmula A mágica da paz Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou atrás da minha Eu vou procurar Caralho Que calor Que horas são agora Dá pra ouvir a pivetada Gritando lá fora Hoje Acordei cedo pra ver Senti a brisa de manhã E o sol nascer É época de pipa O céu tá cheio Quinze anos atrás Eu tava ali no meio Lembrei de bom dia era pequeno Eu e os cara Faz tempo Faz tempo O tempo não para Hoje toda hora Os tema pra sair Vamos não demora Vamos chega aí Eu vi um monte Os tiros eu vi um monte Então diz que tem uma paz de sangue no santão Faz ir mano toda mão É sempre a mesma ideia junto Treta, tiro, sangue É isso Mudar de assunto Traz a fita pra ouvir Porque eu tô sem Principalmente aquela lá do Jorge Ben Um abade mano preso Chora a solidão Um abade mano solto Sem disposição Empenhorando por aí Rádio, tênis, calça Acende no cachimbo Virou fumaça Não é por nada não Mas aí nem me liga A minha liberdade Tô tudo bem melhor Eu não tô nem aí Pra ouvir os outros fala Quatro, cinco, seis, preto Numa bala Pode vir gambé Pagar pau Tô na minha Na moral Na maior Sem goró Sem pacal Sem pó Eu tô ligeiro Eu tenho a minha regra Não sou pedreiro Fumo pedra O rolê pros aliados Já me faz feliz Respeito bruto É a chave É o que eu sempre fiz Procure a sua A minha Eu vou atrás Até mais Da fórmula Mágica da paz Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma fé Mas eu vou atrás Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma fé Mas eu vou atrás Eu vou procurar Sei que vou encontrar Choro e correria No sabão do hospital Dia das crianças Feriado Indo pro final Sangue e agonia Entra pelo corredor Ele tá vivo Pelo amor de Deus Eu tô Quatro tiros Do pescoço pra cima Puta que pariu A chance é mínima Aqui fora Revolta e dor Lá dentro Estado desesperador Eu percebi Quem eu sou realmente Quando eu ouvi O meu subconsciente Aí mano Brau cuzão Cadê você? Seu mano tá morrendo O que você vai fazer? Mó de Deus Eu me senti um mojo Eu me senti pequeno Mais um cuzão Vingativo Puta de zisqueiro Não dá pra acreditar Que pesadelo Eu quero acordar Não dá Não deu Não daria de jeito nenhum O delay era só Mais um rapaz comum Dali a poucos minutos Mais uma dona Maria de luto Na parede o sinal da cruz Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde tá Jesus? Mais uma vez o emissário Não inclui o Capão Redondo Seu ediferário Porra eu tô confuso Preciso pensar Me dá um tempo pra eu raciocinar Eu já não sei distinguir Quem tá errado Sei lá Minha ideologia Enfraqueceu Preto Branco Polícia Ladrão Ou eu Quem é mais filha da puta Eu não sei Aí fudeu Fudeu Intercepção Essas horas A depressão Que me pegava Eu saí fora Dois de novembro Era afinado Eu parei em frente Ao São Luís Do outro lado E durante uma meia hora Olhei um por um E o que todas as senhoras Tinham em comum A roupa built A pele escura O rosto abatido Pela vida dura Colocando flores Sobre a sepultura Podia ser a minha mãe Cada lugar uma lei Eu tô ligado No extremo sul Da zona sul Tá tudo errado Aqui Vale muito pouco a sua vida Nossa lei é falha Violente e suicida Se diz Que me diz Que não se revela Parágrafo primeiro Na lei da favela Legal Assustador É quando se descobre Que tudo deu e nada E que só morre o pobre Então A gente vive se matando Irmão Por que? Não me olha assim Eu sou igual a você Descanso o seu gatilho Descanso o seu gatilho Entre no trem da malandragem Meu rap é o frio Vou dizer Procure a sua paz Pra todas as famílias aí Que perderam pessoas importantes Moro meu Eu vou procurar a sua paz Não se acostume com esse cotidiano violento Que essa não é a sua vida E essa não é a minha vida Moro Aí delay Descanse em paz Aí carlinhos Eu procuro a sua paz Aí pico Você deixou saudade Moro Eu tenho muito a agradecer Eu tenho muito a agradecer Agradeço a Deus e aos orixás Cheguei aos 27 Eu sou vencedor Tá ligado? Agradeço a Deus e aos orixás Aí procuro a sua Eu vou atrás da minha Fórmula mágica da paz Você não vou tomar licença Aí manda um golpe na quebrada lá Coalbe, advertista e pá Rapaziada A linguagem de verdade é de Deus Procure a sua paz Eu vou tomar licença Eu vou tomar licença Agradeço a Deus e aos orixás Agradeço a Deus 27 anos Contrariando a estatística Moro Agradeço a Deus Agradeço a Deus Procure a sua paz Eu vou procurar Eu sei que vou encontrar Eu vou procurar Procure a sua Eu vou enrolar Você pode encontrar sua paz Seu calaísmo Você pode encontrar o seu inferno A fórmula mágica da paz Eu prefiro A paz Céu vai boscoso É um banho pra te perfumar Pode vir quente que eu estou Fim doente O melhor do mundo São apenas dez e meia Tem a noite inteira Dormir é embaçado Numa sexta-feira TV é uma merda Prefiro ver a lua Preto, edge, rockstar Caminho da rua Sei lá, vou pra uma festa Cipã Se os cara não colar Volta às três da manhã Tô devagar Tô a cinquenta por hora Ouvindo o funk do bom Minha trilha sonora A polícia cresce o olho Eu quero que se foda Zona Norte A bandidagem curte a noite toda Eu me formei suspeito profissional Bacharel, pós-graduado Em tomar geral Eu tenho manual com os lugares Horários de como dar perdido Ai carai Prefeito da placa NY Sentido Jassanã Jardim Hebron Quem é preto como eu Já tá ligado qual é Nota fiscal, RG Polícia no pé Puta aqui O primo do cunhado Do meu gê é mistiço Racismo não existe Comigo não tem disso É pra sua segurança Falou, falou Deixa pra lá Vou escolher em qual mentira Vou acreditar Tem que saber O tipo Tem que saber lidar Em qual mentira Vou acreditar A noite é assim mesmo Então deixa rolar Qual mentira Vou acreditar Tem que saber Eu curtir Tem que saber lidar Em qual mentira Vou acreditar Pô, esgara chato 15 pras 11 Eu nem fui muito longe Os homens embaçou Revirou os bancos Amassou meu boné branco Sujou minha camisa Do Santos Eu nem me lembro mais Pra onde eu vou E agora Quem será que ligou Me espere na estação Eu tô na zona sul Eu chego rapidinho Assinado Bruno Pode crer Naquele lado de Santana Conheço uns lugar Conheço umas fulana Juliana Não Mariana Não Alessandra Não Adriano O nome é só um detalhe O nome é só um nome 953 Esqueci o telefone Isso aqui é inferno Tem uma par de mulher Trombei uma par de gente Uma par de mano Tô a quase uma hora Te esperando Passou uma figura Aqui E deu ideia Diz que te conhece Participar chamalé Cabelo solto Vestido vermelho Estrategicamente Ao palmo do joelho Os caras comentavam visual Os grick e tal Pagando mó pau Ninguém falou Ah ah Mas eu via meio mundo Chegando por ter empatia Economizava o meu vocabulário Não tinha o que falar Falava o necessário Meio assim É claro Sei lá qual é que é truta Que não falta Minha filha da ponta Tudo comigo Confio no meu taco Versão africana Dão um antemarco Tudo muito bom Tudo muito bem Sei lá O que que tem Ideia vai Ideia vem Ela era princesa Eu era o plebeu Que é mais foda que eu Espelho espelho meu Tipo Thaís de Araújo Ou Camila Pitanga Uma mistura Confesso Fiquei de pé na bamba Será que ela aceita E comigo pro baile Ou ir pra zona sul Tem um gran finale Amor com gosto De queita até as seis da manhã Me chamar de meu preto E me cantar de Javan Ninguém ouviu Mas puta que pariu Em fração de segundo Meu castelo caiu A mais bonita da escola Rainha passista Se transformou Numa vaca nazista Eu vi no James Braupa Cheio de ponte Ela pergunta se eu tenho o que Gans em rose Lógico que não A mina quase histórica Meteu a mão no rádio E pôs na Transamérica Como é que ela falou? Só se liga nessa Que mina cabulosa Olha só que conversa Que tinha bronca De neguinho De salão Que a maioria É maloqueiro e ladrão Aí não Aí não, mano Foi pro boca Eu já tava pensando Em capotar no soco Disse pra mim Não fala gira com ela Pode crer Pra me lembrar Que eu não tô Na favela Bate boca Fogo ela Será que é meia noite já? A cinderela Virou bruxa do mar Me humilhar não vai Vai tirar o caralho Levanta seu rabo Racista e sai Eu conheço essa perversa Mó cara Correu a banca toda De uns payback E cola lá na área Pra mim ela já disse Que era solitária Que a família Ela rígida e autoritária Tem vergonha de tudo Cheia de complexos Que ainda era cedo Pra pensar em sete A noite é assim mesmo Então deixa rolar Vou escolher em qual mentira Vou acreditar Tem que saber contigo Tem que saber lidar Em qual mentira Vou acreditar A noite é assim mesmo Então deixa rolar Qual mentira Vou acreditar Tem que saber contigo Tem que saber lidar Em qual mentira Vou acreditar Ih caralho Olha só quem tá ali O que que esse mano Tá fazendo aqui Aí Esse maluco Veio agora comigo Ligou Que era até seu amigo Morava lá na sul Irmão da Cristiane Dei um cavalo Pra ele Num lausone Ia levar um recado Pros parente local Da igreja evangélica Pentecostal Desceu do carro Acenando a mão Na voz do senhor Ninguém dava atenção Bem diferente O estilo dos crente Bombojaco Toca Mas a noite tá quente Que barato estranho Só aqui tá escuro Justo nesse poste Não tem luz de mercuro Passaram vinte fiéis Até agora Dá cinco reais Cumprimento e sai fora Um irmão muito sério Em frente a garagem Outro com a mão Na cintura Em cima da laje De vez em quando A porta abre um disco E do preto e do branco Encosta o nariz Isso sim Isso que é a união O irmão saiu feliz Sem discriminação De lá pra cá Veio gritando Rezando Aleluia As coisas tá melhorando Esse cara é dentista Sei lá Isso que a firma dele Chama Boca S.A. Será material de construção Vendedor de pedras Lá na zona sul Era patrão Que patrão Caralho Ele é safado Fugiu do valo velho Com os dias contados Na paranoia De fumar Era fatal Arrombar os barracos E saquear os laral Demorou Bateu na cara Do pai Do vagabundo Hum Tá fazendo hora Essa no mundo A noite tá boa A noite tá de barato Mas puta é gambé É pilantra é marco Tem que saber curtir Tem que saber lidar Com a mentira Eu vou acreditar A noite é assim mesmo Então deixa rolar Com a mentira Eu vou acreditar Com a mentira Eu vou acreditar Com a mentira Eu vou acreditar Tem que saber Com a mentira Tem que saber lidar Com a mentira É esperto, mano Com a mentira Eu vou acreditar Eu não confio Nem na minha própria sombra É pra começar Vou dar um rolê Tem que saber lidar Mas tem que saber curtir Tem que saber lidar Com a mentira Eu vou acreditar A noite é assim mesmo Então deixa rolar Com a mentira Eu vou acreditar Eu vou saber por ti Eu vou acreditar Com a mentira Eu vou acreditar Essa noite é assim mesmo Então deixa rolar Com a mentira Eu vou acreditar É nóis, memo Um malucão ou um malucona Eles o sistema E a nossa desinformação É o maior problema Mas mesmo assim, enfim Queremos ser iguais Racistas otários Os deixem em paz Justiça Em nome disso eles são pagos Mas a noção que se tem É limitada e eu sei Que a lei é implacável com os oprimidos Tornam bandidos os que eram pessoas de bem Pois já é tão claro Que é mais fácil dizer Que eles são os certos E o culpado é você Se existe ou não a culpa Ninguém se preocupa Pois em todo caso haverá sempre uma desculpa O abuso é demais Pra eles tanto faz Não passará de simples fotos nos jornais Pois gente negra e carente Tão muito influente E pouco frequente Nas colunas sociais Então eu digo meu rapaz Esteja constante Ou abrirão seu bolso E jogarão flagrante Num presídio qualquer Será um irmão a mais Racistas otários Os deixem em paz 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 Pois a lei é santa Então a velha história outra vez se repete Por um sistema falido Como um marionete Nós somos movidos Já há muito tempo Tem sido assim Nos empurram a incerteza E ao clima e fim Porque aí sim Certamente estão se preparando Com carros e armas Nos esperando E os poderosos bem seguros Observando Um rotineiro holocausto Urbano O sistema é racista Cruel Levam cada vez mais Irmãos aos bancos dos réus Os sociólogos Preferem serem parciais E dizem ser financeiro Nosso dilema Mas se analisarmos bem mais Você descobre Que negro e branco Pobre se parece Mas não são iguais Crianças vão nascendo Tem condições bem precárias Se desenvolvendo Sem a paz necessária São filhos de paz Sofridos por esse mesmo motivo O nível de informação É um tanto reduzido Não É um absurdo São pessoas assim Que se f*** por tudo E que no dia a dia Vive e ter se segura E sofre as covardias Humilhações, torturas A conclusão é sua KLJ Se julgam homens da lei Mas a respeito eu não sei Porém direi para vocês irmãos Nossos motivos pra lutar Ainda são os mesmos O preconceito e o desprezo Ainda são iguais Nós somos negros Também temos nossos ideais Racistas otários Os deixem em paz 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 Os poderosos são covardes desleais Estão com negros nas ruas Por motivos banais E nossos ancestrais Por igualdade lutaram Se rebelaram Morreram E hoje o que fazemos? Assistimos a tudo De braços cruzados Até parece que nem somos Nós os prejudicados Enquanto você sossegado Foge da questão Eles circulam na rua Com uma descrição Que é parecida Com a sua cabelo-confeição Será que eles veem Em nós o marginal padrão? Cinquenta anos Agora se completam Da lei antirracismo Na constituição E falível na teoria Inútil no dia-a-dia Então que f*** Se eles com sua demagogia No meu país O preconceito é eficaz Te cumprimentam na frente E te dão um tiro por trás O Brasil é um país Em clima tropical Onde as raças se misturam Naturalmente E não há preconceito racial Nossos motivos pra lutar Ainda são os mesmos O preconceito e o desprezo Ainda são iguais Nós somos negros Também temos nossos ideais Racistas ou otários Os deixei em paz Os deixei em paz O melhor do mundo Eu vou dizer O que o mundo é assim Poderia ser melhor Mas ele é tão ruim Tempo difícil Está difícil viver Procuramos um motivo Vivo Mas ninguém sabe dizer Milhões de pessoas boas Morrem de fome E culpado Condenado Disto a próprio homem O domínio está em mãos De poderosos mentirosos Que não querem saber Poucos Mas querem todos mortos Pessoas trabalham Um mês inteiro Se cansam Se esgotam Por pouco dinheiro Enquanto Tantos outros Nada trabalham Só atrapalham E ainda falam Que as coisas melhoraram Ao invés De fazerem Algo necessário Ao contrário Iludem Engano Otários Prometem sempre Sempre prometem Mentindo Fingindo Traindo E na verdade De nós Estão rindo Tempos Tentos difíceis Tentos 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 difíceis Tentos 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 difíceis Tentos Tentos difíceis Tentos Tanto dinheiro Jogado fora Sendo gasto por eles Em poucas horas Tanto dinheiro Desperiçado E não pensam No sofrimento De um menor Abandonado O mundo está cheio Cheio de miséria Isto prova Que está próximo O fim de mais uma era O homem construiu Criou Armas nucleares E um aperto De lutão O mundo irá pelos alas Extra publicam Publicam Extra Os jornais Corrupção E violência Aumentam mais e mais Com quais Sete se droga Se tornar algo vulgar E com isso Ver a arte Para todos Liquidar Mortes Redestruição Causa um terrorismo E cada vez mais O mundo afunda Num abismo Tempos Tempos difíceis Tempos Tempos difíceis Tempos Tempos difíceis Tempos Tempos difíceis Menores carentes Se tornam delinquentes E ninguém Nada faz Pelo futuro Dessa gente A saída É esta vida Bandida Que levam Roubando Matando Morrendo Entre si Se acabando Enquanto homens De poder Fingem não ver Não querem saber Faz o que bem entender E assim Aumenta a violência E somos nós Culpados Dessa consequência Destruir a natureza E com certeza O que fizeram Em seu lugar Jamais Irá igual Beleza Poluíram o ar E o tornaram Impuro E o futuro Pergunto confuso Como será Agora em 4 segundos Irei dizer um ditado Tudo que se faz Errado Aqui mesmo Será pago É edirap O rapper não Um otário Se algo não fizermos Estaremos Acabados KLJ Tempos difíceis Tempos difíceis Tempos difíceis Tempos difíceis É nóis mesmo Malucão Ou malucona